Música Música Sobe a mão esquerda Fechadinho Música 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 Bora, manda duas mãos, duas mãos. Boa, hein? Volta para a porta mais rápido. Vem trabalhar. Vai, vai. Não pega, não pega. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Boa, garoto. Aí. Boa, incêndio. Bora. Tranquilo. Só para a esquerda. Bate o seu lado direito. Pate o seu lado direito. É isso. Vem lá, bro. Vem lá, viu? Boa, sem boa. Boa, sem boa. Deixa essa coisa mais alguma coisa não. 1, 2, 3, 2, 1... Parabéns! Bom, isso! Boa! Fica aí! Vou colocar um pouco mais assim pra jogando baixo. Fica aí! Vou colocar um pouco mais pra vocês pra jogar no barco. Boa aí, olha! Boa aí! Boa aí, olha! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, pessoal, já achou o celular? Eu agradeço aí quem achou o celular, o Bruno, o obrigado. Que Deus abençoe a pessoa que achou. Próxima luta, início do GP, 105 até 81, da Viaquim. Vamos lá. Sobe a mão, 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 sobe a mão. Bora, para lá da mão dele! Bora, para trabalhar! Bora! De novo, velho! Continua! Continua! Bora, bora! Ele morreu já! Um, dois, um, dois... Ele tem as duas... Ele tem as duas... Ele tem as duas... Ele tem as duas... Ele cansou! Ele cansou! Bora! Bora! Só dá a mão! Só dá a mão! Boa, velho! Boa, velho! Boa, velho! Boa, velho! Espera aí! Respira! Atenção! Médico, por favor! Pode parecer ruim! Vem! Agora em casa... ... ... ... ... ... ... É... ... ... ... ... ... ... Boa! 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 Boa!